E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente. A imaginação dos pensamentos de seu coração era má, continuamente. Os pensamentos, os nossos pensamentos que nós alimentamos e desenvolvemos no nosso coração são responsáveis por tudo que acontece na nossa vida, por todas as reações que temos ao que nos acontece também. Os pensamentos do coração, as imaginações. Você pode estar travando as maiores batalhas da sua vida do lado de fora, mas se você consegue manter os seus pensamentos alinhados com os pensamentos de Deus, então você vai vencer essas batalhas. Elas podem ser grandes, maiores que você, não importa o tamanho, mas você vai vencê-las porque os seus pensamentos te mantêm focado, te mantêm na calma, os seus pensamentos te dão direção, uma luz. Você sempre vê uma saída, você procura uma nova perspectiva, uma nova forma de olhar naquele antigo problema e você vai, pouco a pouco, encontrando a saída deles. O problema é quando você permite os maus pensamentos dominarem a sua mente. Aí você começa a pensar que não tem mais jeito, você começa a pensar que nada vai dar certo, que mais uma vez você vai receber uma má notícia, que você vai fracassar. Você começa a ter pensamentos horríveis e esses pensamentos roubam a sua energia. Eles tiram de você toda a sua criatividade para soluções, para encontrar soluções. Eles roubam de você a sua vontade de vencer. Quando você menos percebe, você não está mais querendo lutar, você está desanimado, está pensando em jogar tudo para o alto e desistir. Mas tudo está acontecendo dentro de você, entenda. A sua maior guerra não é do lado de fora. Não é o seu casamento, não é a sua saúde, o seu problema financeiro. A sua maior guerra está nos seus pensamentos. E você tem que aprender a vencer a batalha na mente. E você pergunta, mas como eu posso vencer a batalha na mente? Como é que eu posso vencer esse bombardeio? Porque eu ouço na minha mente só palavras negativas todo o tempo. Todo o tempo, continuamente, a minha imaginação é para o mal. A minha imaginação é de desistir, de machucar alguém, de me machucar, de tirar a minha vida. Meu pensamento é sempre de tristeza, de desistir, de negatividade. Eu penso muito negativamente. Como é que eu posso vencer isso? Entenda, se você está sendo constantemente bombardeado e vencido pelos maus pensamentos, isso é um sintoma. Isso é um sintoma de você estar longe de Deus. Quando a gente está longe de Deus, nós estamos, naturalmente, mais próximos do mal, mais próximos dos pensamentos do mal. Então, eles prevalecem na nossa mente. Eles têm muita força. A voz do mal é muito alta, muito firme na nossa mente. Então, para você vencer, naturalmente, o primeiro passo é você entender. Eu preciso me aproximar de Deus. Me aproximar dos pensamentos de Deus. É Deus quem diz, na sua palavra, que os pensamentos dele são mais altos que os nossos, assim como os céus são mais altos que a terra. Então, se você quer vencer nos seus pensamentos, você tem que se aproximar de Deus. Se aproximar de Deus significa que você vai se aproximar dos pensamentos de Deus. E assim, você vai combatendo esses pensamentos negativos. Pensamentos negativos vêm a todo ser humano. Todas as pessoas têm, eu tenho, todos têm. Mas a diferença é que alguns de nós, por estarmos mais desenvolvidos nessa fé, nesse relacionamento com Deus, nós temos os pensamentos de Deus mais próximos da nossa mente, mais prontos para serem utilizados no combate aos pensamentos do mal. E outras pessoas não têm ideia, nem uma ideia dos pensamentos de Deus. Mas elas têm muita ideia dos pensamentos do mal. Muita ideia. Elas se encheram de palavras negativas. Você foi no médico, recebeu um diagnóstico, aí chegou em casa, entrou na internet e começou a pesquisar sobre aquela doença. E agora você tem tanta informação negativa, tantas palavras negativas sobre essa doença, que você agora está mais doente do que quando você foi no médico. Só pelas palavras. Você adoeceu pelas palavras. Você foi encontrar com uma amiga para desabafar com ela sobre o seu problema de casamento e essa amiga, ao invés de te ajudar, derramou as frustrações dela, falou que o homem é tudo igual, falou que o homem é assim mesmo, que você deveria dar o troco ao teu marido, que você deveria já se preparar para a separação e agora você está pior do que você estava quando foi falar com a sua amiga. Você foi procurar um consolo, uma palavra, uma orientação e ela te encheu de palavras de dúvida. Você está pior, seu casamento agora está pior. Pior por quê? Por causa das palavras, dos pensamentos que você permitiu entrar no seu coração. Você assiste as notícias, ouve informações do nosso país, do nosso Brasil, é crime, é violência, é corrupção, é roubo, é aumento de preço. Você ouve as notícias, você fica deprimido. Por quê? Porque as palavras que você está colocando na sua cabeça são palavras más, negativas, que só tiram as suas energias. Se você quer vencer, escute bem o que eu vou lhe falar. Se você quer vencer, você tem que começar a vencer nos seus pensamentos. E para vencer nos seus pensamentos, você tem que escolher as palavras que você deixa entrar nos seus ouvidos e que você cultiva na sua mente. Quanto mais próximo dos pensamentos de Deus, mais forte você ficará. Guarde isso com você. e até a próxima.